Música Você já pensou em trigo para silagem ou pré-secado? Pois saiba que ele vem sendo uma boa opção ao milho, além de fornecer mais proteína para o gado de corte e leiteiro. A cultivar Energix é uma junção de outras duas, uma com proteína e outra com mais amido. Os mixes aproveitam a planta inteira, que é cultivada igual ao trigo convencional e tem ciclo curto de 90 dias. Quando a gente mistura duas cultivares, há uma grande compensação entre elas, ou seja, elas se complementam. Se uma perdeu um pouquinho por alguma seca, a outra compensa. Teve alguma doença que atinge mais uma, a outra compensa e assim vice-versa. Então, trazendo um material mais estável, com melhor nível de segurança, com melhor estabilidade produtiva, melhorando principalmente a segurança do produtor e trazendo o benefício de uma qualidade ainda superior. Com a estiagem, a queda da produção de silagem ficou em 20%. O trigo entra como uma opção para a alimentação do gado no inverno, barateando os custos de produção, já que o milho é mais caro. Muitas vezes dentro da propriedade, eu não vou conseguir aumentar a produção de leite, mas eu consigo sim abaixar esse meu custo. Um custo, muitas vezes, que o produtor onera bastante, que é o custo da ração. Hoje, a gente consegue introduzir a silagem de trigo dentro de uma dieta para vacas de alta produção, abaixando muitas vezes o teor de proteína da ração. Pegar um exemplo prático, 10, 20 centavos, às vezes tirando por quilo de ração, a gente consegue economizar bastante coisa num rebanho. A cultivar tem como característica a melhor palatabilidade e fácil digestão. A produtividade média é de 30 toneladas por hectare e já está disponível ao produtor. Pode ser usada para gado de corte, leiteiro e ovinos de corte. Legenda Adriana Zanotto